Olha aí, o Manoel Gomes chegando aqui na Praça da Matriz No ponto de mototaques aqui, o prefeito Fábio Lentinho Registrando aí, o pessoal já tá registrando aí as fotos Fenômeno, viralizou em todo o país aí o Caneta Azul E agora tá de cachê E agora tá de cachê